Olá a todas, espero que se encontre bem, que hajam passado na semana bendecida, isso pelo menos é a nossa intenção, pelo que oramos todos os dias por você, ok? Espero que esteja muito bem. E vamos a mais um desafio, este desafio de número 57, então é como se fosse algo para que você escreva em seu quaderno, em que você pense, medite, que diz assim, que significa entregar passado, presente e futuro em as mãos de Deus? Que significa isso? É algo que você tem que analisar quando você entrega seu passado, seu presente e seu futuro a Deus. Qual é a atitude que você tem que tomar para que isso suceda? Aí você tem que pensar, eu não posso, o desafio é para que você pense, é uma pergunta para você, eu não posso aqui responder essa pergunta, é para que você analise, pense, use a cabeça, Deus nos deu inteligência, mas óbvio, você não vai conseguir pensar em isso se você não saca um tempo para isso. Em esses desafios que é para analisar, que são perguntas que fazemos a você, desafios onde você tem que pesquisar sobre algo, que você tem que entrar na Bíblia, pesquisar acerca de um personagem bíblico. Isso você tem que fazer com o tempo, não é nas carreras, não é assistir vídeo e já está. Não, você tem que sacar um tempo, bom, agora vou achar e vou fazer o meu desafio desta semana. Então, de que se trata? Então, você tira um tempo para isso. Um tempo. E óbvio, o tempo que você agarra para poder fazer seus desafios é um tempo que você está aportando para você. Não é uma perda de tempo, é algo que você está quitando que vai ser de proveito para você. Eu estou segura disso. Nunca se perde tempo quando você está tratando de coisas espirituales, de coisas que vão beneficiar a você mesmo. Então, faça isso, ok? Leia uma vez mais, porque vai estar aí, ou assista de novo o vídeo, porque eu já falei um tom, não? Eu falo muito rápido às vezes. Apunte aí qual é a pergunta e analize. Pense. E Deus vai mostrar para você, ok? Um beijo e que Deus nos bendiga e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.